Música As curiosidades da pulverização agrícola, hoje nós vamos apresentar para vocês a Sul América Pulverizador de arrasto, fabricado em Pranchita no Paraná, lá do Leite Quente Na divisa com a Argentina quase Vamos mostrar algumas características e diferenças dessa máquina aqui Filtro de sucção, bomba, jato, tanque de 2.500 litros Para quem é acostumado ver 2.000, acho que é 2.000, mas ele é mais gordinho, ele é mais avantajado Sistema de pulverização eletrônico, aqui é a Aragui com 4 sessões Aqui nós temos o Master Flu, não, mentira Aqui nós temos o fluxômetro, registro de calibração, válvula geral, cada sessão A diferença da barra, todo mundo reclama aí, de alguns pulverizadores de arrasto que a barra não encaixa direito Barra de 24 metros, aqui já está com os bicos SPI herbicida E eu quero mostrar aqui atrás um negócio bem legal Olha a distância desse quadro que vocês têm aqui do pulverizador Ou seja, você vai ter mais amplitude de barra, altura de barra Tem toda a parte de sistema hidráulico, de pistão e algumas coisas para equilibrar Feedback do cliente, o cliente está utilizando, diz que ela mexe muito poucas barras Ela é bem estável, rendimento bom por ter um tanque grande O que mais que ele falou? Acho que foi isso, a máquina é muito boa, está muito satisfeita Acho que é a primeira máquina da nossa região aqui no Vale E vamos dar pra você mais Máquina de ricos a ricos Obrigado